Cancela a derrota Portando os caminhos que levam ao nada Meus sonhos sozinhos me aceram da estrada Portando os caminhos que levam ao nada Meus sonhos sozinhos me aceram da estrada Cancela a derrota Tu tem o destino Do índio te aquilo que o tempo levou Não peço e nem dou Nas voltas do mundo Que guarda no fundo o galdério que sou Não peço e nem dou Nas voltas do mundo Que guarda no fundo o galdério que sou Te peço, cancela, me deixa cruzar Te peço, cancela, me deixa cruzar Que um dia perdi Não sou mais curi Branquei a melena Ao peso das pernas Sei que envelheci Não sou mais curi Branquei a melena Ao peso das pernas Sei que envelheci Te peço, cancela, me deixa cruzar Preciso encontrar Preciso encontrar O que um dia perdi Não sou mais curi Branquei a melena Ao peso das pernas Sei que envelheci Não sou mais curi Branquei a melena Ao peso das pernas Sei que envelheci Sei que envelheci Não sou mais curi Não sou mais curi Não sou mais curi A melena Não sou mais curi A melena Não sou mais curi Amém.